Nosso grande prazer estamos hoje fazendo parte do Bíblia Cores, aqui em nome do programa Querença em Cidade, aqui através da 93.9 na área de Santa Rita, a partir das 20h até as 22h, e sempre levando as boas músicas, alegria, informações, recados, avisos, aqui através da FM 93.9 Santa Rita. E eu quero mandar as tatuas gauchadas, aí pro Paulo Gaúcho, pro Silvio Zanella, e pro Grande Sul da Mata, aí pro Polarquica, pro Batacizinho, pra todo esse pessoal dessa gauchada que faz parte do programa Querença em Cidade, e eu quero mandar um saludo, sabe quem? Um grande patrão da rádio, Marcos Ferreira. Me abraço, Marcos, e um grande saludo a todos os três, a sua família, em nome de todos os comunicadores, as comunicadoras que fazem parte dessa queridíssima rádio 93.9, e com nosso amigo Adair García, que é o homem tope da alegria. E o abraço.